A gente vai geral, vem que vem, vem Ei, puxaram o ron, puxaram o ron, aqui no dia xia Suave nem meu mano, que eu rimo sem hipocrisia Como se eu fosse uma NPC, uma bandeirantes Quando eles puxam o kit eu sumo o máximo energia Porque eles contagiam, e no final das contas A gente conduz cria, que cola pra batalha Pra mandar rima da hora, mas aquilo desenrola E no final das contas cai de paruma e tolas Cê sabe nem meu mano, que eu não faço bem Meu rap é tipo um pac, que nada te corta ao meio E no final das contas a gente faz intervalo Esse cara é menino, cê tá na hora do recreio Aê, eu já volto no passo fim Cê tá ligado, meu irmão, eu sou o Dick e o MC E no final das contas eu venho pra somar E pra eu somar aqui, eu não vou subtrair Esse cara aqui tá na minha frente, feliz Desculpa, mas agora não pega o rap que eu fiz E no final das contas é pra falar de matemática Sua mente é quadrada e eu cortando na raiz Aê A ave marinha é, é quem dela Vai deixar tudo Vai deixar O que é falar da minha idade, isso é mó clichê Sinceramente mano, você não tem aqui o proceder Ou é do meu tamanho, não importa Sinceramente mano, agora eu chego com dois pés na porta Se o 15 tem tamanho, eu faço hip hop Você já tá ligado, cê vai pro calabonto Eu não tô nem aí pro seu tamanho, eu esmanjo Seu tamanho é perfeito, já cabe aqui no meu pouco Aê, cê sabe mano que eu faço minha rima Por isso que agora o Quintela te alucina Eu faço hip hop, eu vim pra improvisar Eu que suco energia, isso é monstro nesse ar Aê, da humildade mesmo, parça, você tá ligado E mano, cê dá um baque É que o Quintela é grande, forte e azul Enquanto você é pequeno, só com o olho Vai pra eu, mal que é os aos Ei, eu te mato de chaco Sinceramente mano, sabe que eu faço improvisado Sabe que eu faço minha rima E eu não vim pra dividir Cê falou de raiz, mas cê veio aqui subtrair Vixe Pra que tal voto em 3, 2, 1 1 a 0 para Mitolas Vocês pela ordem de rima, barulho para Mitolas Barulho para Quintela 2 a 0 Mitolas, Mitolas, 1 a 0 DJ Nóis meu filho 7, 3, 2, 1 Eu tomo um couro, sabe que a rima é tonatrina Cê vai tomar um bó porque isso não é filosofia Eu lembro que você falou de matemática Sua rima é tática, sabe que agora a rima é improvisada Cê vai tomar um couro, cê tá mascarada Por isso que agora não é fórmula de báscara Vai apanhar o rima improvisada Não é forma de báscara, cê é fraco, cê é forma de máscara Falso, sabe que eu realço Sinceramente mano, sabe que tá rima Eu faço improvisado Porque isso é matéria, cê não tem estética Por isso que agora você já sai pisado Sempre que eu rimo, por isso eu alucino Cê sabe mano que agora a rima é sinistra Você vai tomar um pau Por isso que agora mano Eu e o rap é paixão à vista Você vai apanhar o meu parceiro Por isso que agora mano Sabe que a rima que já dá uma palma É porque o tênis da escola Quintela é seu professor, tô na batalha Eu acabei de te dar aula Ai Já é vitória, vai deixar papai Já vai 45 segundos de resposta Vai que vai, vai que vai, vai que vai É vai casar os que falou de energia do prata Quando na batalha você vai levar umas porrata Ele queria arrancar grito, rapaziada Foi lá abriu a porta, uma pena A porta errada Aê já volta o mano, tá ligado? Quem tomou no cu? Não sei se vão ser leste, neste ou oeste ou sul Agora né mano, eu falo pra tu Eu mato e o coitado de susto Um passo de cada vez Agora desculpa que tênis cê vai virar preguês Falar de filosofia da improvisação Aristóteles e Sócrates da caverna do patrão Isso é filosofia que cê sabe ritmo e poesia Ou o RAB com outras palavras RAB, revolução através da palavra Por isso que toda vez é uma da rima que ela é mais brava O pessoal tem que segurar pra não cair o queixo da cara E se você quiser falar de paixão à vista na improvisada Lembra que cê tá entregando pouco aos poucos Então é paixão parcelada Visão vota em 3, 2, 1 Mitolas Vocês votam pela ordem de rima Barulho para a Quintela Barulho para a Mitolas 2 a 0 Mitolas Mitolas na próxima